Vários povos indígenas habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses em 1500. Cada um desses povos possuía sua própria cultura, sua religião e seus próprios costumes. Vivíamos sobretudo da pesca, da caça e da agricultura. Tinham um contato total com a natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Os rios, os animais, as árvores, as ervas e as plantas eram de extrema importância para os indígenas. Por isso, os índios respeitavam muito a natureza. Os índios vivem em tribos que tinham na figura do cacique, o marubixaba, o chefe político e administrativo. O pajé era o responsável pela transmissão dos conhecimentos e de toda a cultura da tribo. Era o pajé que cuidava da parte religiosa e também medicinal, por meio da cura com plantas, ervas e rituais religiosos. Os indígenas faziam objetos artesanais com elementos da natureza, tais como madeira, cipó, dente de animais, palha, cerâmica. A religião indígena era baseada, sobretudo, na crença e espíritos dos seus antepassados e também forças da natureza. Os índios faziam festas e cerimônias religiosas, em que realizavam danças, pintavam os corpos, cantavam em homenagem aos antepassados e aos espíritos presentes na natureza. Diversos historiadores calculam que existiam entre 3 a 4 milhões de índios no Brasil, antes da chegada dos portugueses em 1500. Eles estavam espalhados pelos quatro cantos do país. Talvez, felizmente, muitos dos aspectos culturais aqui citados ainda fazem parte da vida de muitos povos indígenas brasileiros, que resistiram até hoje a todas as influências da cultura dos brancos. Quanto ao contato com os portugueses, o contato dos índios brasileiros com os portugueses foi extremamente maléfico para os indígenas, que foram explorados, enganados, escravizados e, em diversas oportunidades, massacrados pelos portugueses. Os índios perderam suas terras e foram forçados a abandonarem sua cultura em prol da cultura europeia. Embora muitas nações indígenas tenham enfrentado os portugueses por intermédio da realização de guerras, ficaram em franca desvantagem, pois não possuíam armas de fogo. Atualmente, os índios no Brasil, segundo o censo realizado, estão em torno de 400 mil indivíduos. Muitas tribos, influenciadas pela cultura dos brancos, perderam traços culturais dos antepassados. É bastante comum encontrar em tribos indígenas atuais, os índios falando português, usando equipamentos eletrônicos e vestindo roupa dos brancos. Ao entrarem em contato com os brancos, diversos índios, além de perderem aspectos culturais, contraem doenças e até falecem. A contaminação dos rios, por mercúrio vindo dos garimpos, também leva doenças para os índios através de seu principal alimento, que é o peixe. Algumas tribos que vivem isoladamente, conseguiram ficar longe da influência branca e conseguiram manter totalmente intacta sua cultura, sobretudo ali algumas da região amazônica. Mas, infelizmente, são poucas tribos que se encontram nessa situação. A maior parte delas está localizada, como foi falado anteriormente, na região amazônica. Diversos povos indígenas têm se mantido, graças à piação, nos últimos anos, de reservas indígenas pelo governo federal. Nessas áreas delimitadas, ficam longe da presença de pessoas que pretendem explorar a riqueza existente nas reservas. Obrigado.